E aí pessoal, beleza? Vamos fazer a Egg Camier agora! Vamos lá! Não tem ideia, Sonic! Você não tem ideia do que esse vessel pode fazer! Como é que eu te dê um pequeno sample? Uau! Ei, ele transformou! Você viu isso? Agora, como vamos chegar ao pão? Eu odeio quando ele não me escuta. Eu acho que você não esperava isso, era você? Há apenas uma maneira de me chegar, Sonic, e isso é através do céu! Eu confio se você puder fazer isso! Ha-ha! Eu te amarei! Apenas me assiste! Traga isso, Egg Man! Apenas me assiste! 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 Então, isso deve ser o Sky Deck, hein? Ah! Vamos, Tails! Você conseguiu! Você conseguiu! Vamos, Tails! Vamos! É, segurar, acho que estou bem aqui. Vamos lá, Tails! Ok, Tails! Você conseguiu! Você conseguiu! Ei, ei, ei! Isso não foi muito ruim! É isso aí? Sonic! Nós devemos ver o bairro! Então é isso! Próximo vídeo, então a gente continua aqui a exploração no Egg Carrier! Valeu por terem assistido e até a próxima! Tchau! Tchau!